Olá, Mayara Vale e toda a sua equipe, passando aqui só para agradecer o apoio de todos e a colaboração durante o curso de imersão em consultoria de alimentos e dizer que o curso foi extremamente importante para dar um novo norte na minha carreira como consultora de alimentos. Através do curso eu aprendi muitas coisas, diversas possibilidades, como abordar os clientes e foi também assistindo as aulas do curso que eu consegui, então, o meu primeiro cliente no processo de consultoria de alimentos. Ele me ajudou a ver a minha profissão, a ver a minha carreira de uma forma diferente, a poder investir em um ramo diferente daquilo que eu havia estabelecido antes na minha carreira e estou gostando muito desse novo horizonte, desses novos processos na minha vida, na minha carreira. E eu agradecer imensamente a Mayara e toda a sua equipe por desenvolver um curso tão prático e tão envolvedor, que nos traz grandes conhecimentos da área, que nos abre novas portas, que nos mostram o caminho que a gente pode seguir na nossa carreira. Só agradecer mesmo, o curso foi ótimo, aprendi muita coisa e pude ver através do curso um grande norte para a minha carreira. Um abraço a todos, muito obrigada por tudo, fiquem com Deus!